4 anos após a tragédia da Vale em Brumadinho, o senhor que faz parte do movimento dos atingidos por barragens. Como estão as famílias? O que mudou de 4 anos pra cá? Bom, as famílias continuam numa dor que não tem fim. Quem perdeu, ente querido, amigos, colegas, essa dor não acaba. A gente aprende a conviver com elas. Mas tem outros milhares, centenas de milhares de famílias que também tiveram perdas por conta do rompimento. E continuam ainda buscando justiça, buscando seus direitos. Então nós temos uma parte aí de um crime que foi cometido por ganância e que vitimou pessoas que essa reparação nunca vai existir. Quem perdeu, faleceu, a família perdeu e não tem volta. Mas tem as outras famílias que perderam renda, imóveis, perderam a saúde, perderam a tranquilidade. E essa luta continua ainda, inclusive buscando agora a justiça criminal no julgamento por júri popular dos responsáveis pelas 272 mortes. Quando a gente divide as coisas entre o poder público e o poder privado. Eu quero começar pelo poder privado sobre as empresas que são responsáveis, indiciadas, denunciadas pelo Ministério Público e agora passando para a Justiça Federal. A Justiça Federal talvez seja mais célebre do que a mineira, mostrando esses quatro anos. A expectativa de vocês pessoalmente é de que isso se torne mais ágil? Bom, a nossa primeira preocupação é que não houvesse a prescrição. E esse jogo de mudança de fórum federal, estadual, corria esse risco. Afastada a possibilidade de prescrição dos crimes, o que nós queremos? Nós queremos que os responsáveis sejam julgados por um júri popular aqui na cidade de Brumadinho. Que é onde o crime foi cometido, é onde eles têm que pagar pelo desleixo, pela irresponsabilidade que eles demonstraram. Nesse bojo, ser a Justiça Estadual ou Federal não faz muita diferença, desde que seja feita a Justiça Popular. Mas nesse momento, o que está acontecendo? Graças ao acordo que foi feito entre o governador e a Vale, outras áreas, outros municípios que nem foram atingidos, já receberam. Enquanto os municípios atingidos e as famílias e as pessoas atingidas, ainda se arrasta esse processo. É muito moroso, as pessoas têm urgência porque a vida delas foi destruída. E os processos judiciais e todo o processo econômico envolvido, eles são muito morosos. Então nós trabalhamos na perspectiva de que essa reparação justa venha, junto com a Justiça, né? E que isso seja realmente capitaneado pelo poder público, que é quem tem a responsabilidade de cuidar dos seus cidadãos. Infelizmente, o que nós vemos é que o poder público, muitas vezes, está mais do lado das empresas do que do povo. O Estado, que deveria proteger as pessoas, decide e atua mais ao lado das empresas. Como que ainda hoje, após essas duas tragédias, e eu falo sobre a tragédia de Mariana e também sobre a tragédia aqui em Brumadinho, como que o poder público, o governo, como que os poderes ainda aceitam que essas empresas tragam esse risco ou representem esse risco para tantas famílias e para Minas, de uma forma geral? O poderio econômico e político dessas empresas é enorme. A gente não consegue ter nenhuma dimensão. Nós estamos falando aqui de talvez a terceira maior mineradora do planeta, que é a Vale. Então, assim, eles têm um poder econômico e político gigantesco. E o que nos espanta, e a nossa luta, é o que todos acompanharam no último período, o desmonte dos processos de fiscalização. Então, a fiscalização da barragem, que já era deficitária, deixou de existir. Então, hoje, e sempre foi, quem atesta que a barragem é segura é a própria empresa. O que aconteceu aqui em Brumadinho, a Vale comprovadamente subornou os funcionários da Tuvisud para dar um laudo dizendo que a barragem estava ok, quando todo mundo sabia que não estava. E, nesse processo, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu no Rio Doce e aqui, a perda é da sociedade. Minas Gerais perdeu a bacia do Rio Doce, que são 750 quilômetros de rio, milhões de pessoas vivendo ali no entorno, perdeu a bacia do Paraupeba, são 500 quilômetros de rio, com outras centenas de milhares de pessoas vivendo, e não tem reparação para isso, não tem reparação. O rejeito continua no rio, o rio continua contaminado e agora está contaminando as pessoas, porque as pessoas apresentam no seu sangue teores acima dos limites máximos permitidos dos metais que estão presentes nos rejeitos. Então, a poeira, a água, os peixes, as plantas, os animais, estão todos contaminados e estão envenenando as pessoas também. É preciso que algo seja feito nessa direção. A gente falava sobre as três joias que ainda estão desaparecidas, né? Tiago Tadeu, a Maria de Lourdes e a Natália Porto. E a gente está aqui com a Tânia, ela é prima da Natália Porto, chegou aqui neste local, aqui na entrada de Brumadinho, e vai conversar com a gente agora. Tânia, quatro anos depois, ainda, essa angústia de não poder enterrar, ainda que de forma simbólica, a Natália. Eu acho que é difícil a gente pedir para você falar sobre os seus sentimentos, a gente já espera, inclusive, a sua resposta. Mas eu queria que você falasse hoje, o que você espera nessa data, nesses quatro anos da tragédia da Vale em Brumadinho? A princípio, eu esperava o fragmento dela ou o corpo dela para ser enterrado. Eu ainda tenho esperança, mas eu agora estou firme na justiça. Eu quero justiça. Quando a senhora fala em justiça, especificamente, qual tipo de justiça a família da Natália espera hoje? Que todos os culpados sejam presos. Eles têm que pagar, têm que pagar, porque isso aí foi um assassinato. Matou eles a sangue frio. Eles sabiam o que ia acontecer e deixou eles lá. Principalmente, aonde que a área administrativa era onde que ficava mais pessoas. E ela estava lá. Ela estava até conversando com o marido dela, falando na hora que estava acontecendo, ela estava sentindo um tremor de terra, os pássaros voando, com as árvores balançando, e ela falou com o marido dela. Está acontecendo uma coisa estranha aqui, não sei o que está acontecendo, isso aqui não é normal. Quando ela virou para a firma, olhou, o mar de lama já estava vindo. Ela só falou assim, Deus, me dá o livramento. E acabou. Agora, debaixo, onde que ela estava, era perto do restaurante. É uma área mais rebaixada. Eu tenho certeza que ela está perto ali do restaurante, por perto da entrada ali, mas abaixo de mais de metros, que eu não sei calcular, é difícil. É muito difícil. Quem era a Natália? Descreve como era a Natália para a gente. A Natália, desde pequena, era uma menina muito boa. Foi criada com a minha tia, Maria, e eu acompanhei o crescimento dela. Era uma menina excelente, exemplar em tudo, muito carinhosa, muito família. E eu tinha o maior carinho com ela. Desde bebê, eu acompanhei o crescimento dela. Então, desde bebê, eu tinha muito carinho por ela. E, graças a Deus, ela morreu sabendo que eu a amava, porque eu falava com ela. Eu falava com ela direto. Natália, eu te amo tanto. Natália, eu te amo tanto.